Fala galera do Nube da Box, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, estamos aqui hoje no Unturned, como vocês podem ver, e nós já estamos aqui com alguns inscritos aqui, rodeando a gente, e galera, nós vamos aqui mostrar pra vocês um servidor de life, é servidor de life. Dá um tchau pro vídeo aí, dá um tchau pro vídeo aí, galera, dá um tchau pro vídeo. Aí o pessoal da, os inscritos aí, e nós vamos agora mostrar pra vocês um servidor de life, life RP no Unturned. Bom, quando você chega aqui no servidor, galera, a primeira coisa que você vai fazer é vir falar com esses NPCs aqui, que ele vai te contar mais ou menos a historinha, bem-vindo, as tal, as regras, seja gentil com as pessoas e tal, e vai seguindo aqui, beleza galera? Fala com o cidadão, depois o senhor fala com esse cidadão aqui, que também vai te passar as dicas, né, negócio de salário e tal. Então o que que você faz? Você vai chegar aqui e vai dar um barra salário civil pra pegar sua grana e o GPS, tá vendo? Tô aqui com mil dinheiros, mil dilmas e o GPS. Próximo passo que o rapaz me passou aqui, galera, vamos pro banco. Vamos pro banco pra poder trocar o dinheiro e pegar um cartão de crédito ou alguma coisa do tipo. Bora lá, bora ver, galera, como é que funciona. E aí, rapaz, cidadão, como é que tá? Seu banqueiro Ronald idiota. Olá, temos as melhores taxas da região. Desculpe-me, eu quero abrir uma conta bancária, beleza. Olá, Silvão do Gueto, certo? Eu vou precisar de um contrato que você poderá encontrar no post. Ok, então eu vou aceitar aqui, é tipo uma missão, eu tenho que trazer um contrato pra ele me dar um cartão de crédito. Eu vou aceitar, volte quando conseguir o que eu lhe pedir e vou precisar de um contrato que você poderá encontrar no post. Beleza, então eu aceitei aqui, galera, a missão. E agora eu tenho que ir no post, aqui do lado direito aqui, ó, vocês vão ver que a missão vai aparecer lá, eu abri sua conta. O servidor tá muito bacana, galera, aconselho mesmo, vou deixar aí na descrição aí o nome do servidor, com o IP e tal, pra vocês conseguirem jogar junto comigo. E desculpa a barulheira dos inscritos aí, o pessoal tá meio exaltado ali. Vamos seguir aqui agora pro post. Peraí, era por aqui em algum lugar. Agora eu não tô achando. Paz, onde fica esse negócio? Passei por ele aqui agora. Ah, tá, eu acho que é ali na frente. Não, ali é concessionária de carro. Lembrando que nem é servidor, galera, tem trabalho, tem polícia, tem tudo que você vai encontrar no servidor de live também. Deixa eu perguntar pra galera aqui onde fica o negócio que eu esqueci, então me perdi. Achei, achei! Ali! Ali, galera, vamos lá! Pessoal, ali tá meio exaltado. Tem uma galerinha boa no servidor aí, ó, se vocês forem jogar, tem uma galera boa. Olha o mapa do servidor, galera, que beleza esse mapa. Ficou muito bem feito, achei muito divertido pra caramba. Aqui tem São Paulo, Rio de Janeiro, tal, cidades brasileiras, o servidor tá em português do Brasil, Piauí, tem campo de futebol, fazenda. É legal, nós vamos fazer uma zoeiragem aí. Então, se você é um inscrito e quer participar dos vídeos, entra no servidor, vem jogar com a gente pra gente fazer uma zoeira. Deixa eu aqui no post agora pra terminar a missão. Falar com o Alec. Quem é você? Quem é você, meu filho? Eu sou o Alec, carteiro da cidade. Beleza, olá. Preciso de um contrato. Um contrato aqui são... Ah, é de grátis? Beleza, de grátis é melhor ainda. Onde eu compro essa porra? Compre, meu filho. Eita, porra, eu comprei três, pera. Porra, achei que tá... Peraí. Eu comprei três, galera, vou jogar fora essas porras aqui mesmo. Contrato pra todo mundo, bora. Bom, consegui o contrato, agora eu vou voltar lá no banqueiro, pra poder trocar pelo cartão de crédito. Pra gente começar a jogar no servidor. Eu acho que o seu nome do jogo tá um pouco alto, eu vou baixar aqui um rapidinho. Vamos baixar aqui um pouco. Pronto. Bora, galera, bora, bora. O servidor tá bem divertido aí, vamos seguir aqui então, pra gente conseguir nosso primeiro cartão de crédito, pra gente abrir nossa conta e começar a trabalhar. A gente vai trabalhar aqui hoje de... Acho que é na madeireira, sei lá. O pessoal tava falando aí, vamos lá. Olá, temos os melhores taxas? Tá, já falei com você. Então, beleza, consegui, continue. Perfeito. Então, beleza. Consegui aqui o cartão de crédito. Perfeito. Terminando os últimos formulários e pronto. Obrigado por abrir sua conta e nosso banco. Você tem 150 reais em sua conta. Use como quiser. Tá bom, use como quiser. Porra, como é que eu uso essa porra? Agora, eu tenho um cartão de crédito aqui. Ah, mas eu não sei usar. E aí, agora ela fodeu. Pera. Pera. Opa. Esse cartão, você altera suas notas em outras para liberar algum espaço de inventário. Ah, beleza. Bora procurar. Tem um inscrito aqui que ele vai me levar no... Ele vai me levar para trabalhar e ele pediu para me abrir a conta. Deixa eu falar com ele aqui, ver se eu acho ele agora. Que o pessoal tudo sumiu. Porra, cadê o rapaz? Ih, o rapaz sumiu. Funciona isso aqui. Tá, eu tô com mil dinheiros ainda. Ah, galera. Eu acho que eu sei. Eu acho que tem um caixa eletrônico ali. Eu acho que dá para usar esse negócio aqui. Dá para equipar? Dá para equipar na mão? Bora ver. Não. Não dá para equipar na mão. Foi o primeiro dia, galera. Então vocês têm paciência aí que o negócio aqui é feio. Eita porra. Eita porra. Deixa eu ver se eu acho o rapaz aqui. Eita porra. O rapazinho ali fazendo suas correrias também. E eu não tô... Ixi, a polícia tá abordando a galera ali, ó. Tá rolando treta. Deixa do carro. Ó, vamos chegar ali e ver o que tá acontecendo. Ó, o rapaz com a mão para cima. Pode continuar. Ô, seu policial. Seu policial. Seu policial, me ajuda. Rapaz, o vagabundo tá correndo. Meu rimei, porra. Corre pra caramba. Vou alcançar ele aqui. Ixi, rolou uma morte aqui. O cara tá morto aqui no chão. Tem um monte de itens. Ixi, é um policial. Ô, seu policial. Seu policial. Deixa eu te perguntar um negócio. Eu peguei o cartão de crédito lá no banco. E tô com mil dinheiros aqui. Agora o que eu faço para começar aí? Aí tu vai lá no... Vai aqui, ó. Na concessionária. Sai da rua. Ah, e aí? Aí tu vai comprar a bicicleta. Segundo... Tu vai lá para a mineradora. Lá para a mineradora? É. Então, beleza. O policial falou para mim comprar uma bicicleta e ir para a mineradora. De bike mesmo. Então, a bike aqui. Será que eu posso... Não, tá trancada. Então, vamos comprar uma bicicleta, pessoal. Vamos lá. Aqui. Esse rapaz aqui vende bicicleta. O senhor vende bicicleta? Posso comprar alguma coisa? Não. Ah, não. Esse rapaz aqui é de carro. A gente tem que ter... A gente tem que ter licença de motorista. E aí... Eu fiquei sabendo que é 1500 e eu não tenho. Então, eu vou deixar ele para lá e vou em outro cara aqui. Acho que é esse rapaz aqui que vende bicicleta. O senhor vende bicicleta, meu filho? Tem que ir. Não, não é você que vende bicicleta. Meu Deus. Onde eu vou com a porra da bicicleta? Bicicleta. Opa, achei. Achei. O senhor vende bicicleta? Aí. Preciso de um automóvel. Tá bem. 500 doletas. A bicicleta... Rosa, azul e rosa. Claro, é. O mais bonito é rosa. Onde eu comprei? E agora? Opa. Pera aí. Calma aí. Ué. E aí? Cadê minha bicicleta? Cadê minha bicicleta, filho da puta? Me dá minha bicicleta, porra. Pera aí. Que implicado. Ué. Ué. Opa. Filho da puta, me dá minha bicicleta. Não é assim. Pera aí. Pera aí. Alguma coisa sobre trocar dinheiro, galera. Eu tenho que descobrir. Pera aí. Botão direito. Esse cartão permite que você altere suas notas em outras... Em outras pessoas para liberar... Em outras pessoas? Como assim, velho? Porra. Estou drogado essa porra, esse jogo? Vou perguntar ao policial de novo. Cadê o seu policial? Seu policial! Me ajuda! Deixa eu te perguntar. Ah, eu tentei trocar... Eu tentei trocar o... Comprar a bicicleta, mas está falando que eu não tenho dinheiro. Como é que é? Eu estou com mil dinheiros aqui na mochila. Você está com... Você está com a nota de 100. É. Eu tenho que trocar lá. É lá no banco mesmo que eu troco? Devagar, devagar. Ah, eu fiquei na rua, não. Sabe o carro. Desce o carro. Desce o carro. Desce o carro. Desce o carro. Ô, seu policial, é lá no banco mesmo que eu troco as notas? Desce o carro. Desce o carro. Aí eu só passo o cartão lá e troco. É no... No... No NPC lá. No rapazinho lá mesmo, né? Eu tenho o cartão, né? Eu tenho o cartão já. Sim. É porque eu cheguei a perder o meu cartão e funcionou do mesmo jeito. Não tem problema. Então eu só chego lá no NPC lá e ele faz a troca pra mim. Sim. Então beleza, galera. Nosso objetivo agora vai ser voltar no banco e tentar trocar o dinheiro, tá? Então, quando você pegar o cartão, você já troca o dinheiro pra poder... Seguir aí com o seu jogo e comprar a bicicleta. O objetivo aqui é comprar a bicicleta. Tá difícil. Tem uma hora que eu vou tentar comprar essa bicicleta já. Vamos voltar lá no banco de novo. Bicicleta rosa. Bicicleta do bonde. Beleza. Tem que voltar aqui e trocar. Tem alguém pelado aí. O policial tá brigando com o rapaz que tá pelado. Vamos ver se esse rapaz... Tá. Eu gostaria de retirar dinheiro. Ah, entendi. Porra. Aqui, ó. Nota de mil dólares. Eu posso trocar. Tem mil notas. Ah, entendi. Agora eu quero... Pera, pera. Calma. Vamos devagar. Comprando e vendendo. Eu preciso vend... Não. Ah, eu tenho aqui, ó. Pronto, agora eu não tenho mais. Ah, aqui, ó. Eu, ó. Galera, eu vendi aqui e veio a minha experiência. A experiência aqui conta como dinheiro. Então eu vendi a minha nota de mil e dei mil de dinheiros em experiências. Entre aspas. E agora eu vou lá comprar a porra da bicicleta e vamos pra mineradora. Agora ele falou. Não tem ninguém, não. Mas peraí, pô. Minha nota precisa de uma picareta. Vai ter mais um problema. Então a gente tem mais um problema que é conseguir uma picareta agora. Depois da bicicleta. Rosa. Vamos voltar agora na concessionária. Então vamos tentar comprar a bicicleta, galera. Vamos voltar lá pra ver o que vai virar. Vixi, a polícia tá pagando sapo pra geral ali, ó. Para não, vagabundo. Vagabundo. Pronto. Eu quero comprar a bicicleta. Eu vou comprar a bicicleta ali. Seu policial, eu te pergunto uma coisa. Quando eu chegar na mineradora, eu preciso só de picareta? Pra mim, minerar lá na mineradora, eu preciso só de picareta? Minerar na mineradora. Só. A picareta você compra lá na mineradora mesmo. Ah, beleza. É quanto que é? Você sabe dizer? 85 reais. Beleza, valeu. Então, beleza, galera. A picareta é 85 reais e a bicicleta é 500. 585 eu tenho 1.150. Vou comprar a bicicleta agora. E nós vamos lá na mineradora. Vamos comprar a picareta de 85 e vamos minerar pra gente ganhar um dinheiro. Pra gente ver como é que funciona o começo do servidor, tá? Então vamos lá. Preciso de uma bicicleta. Bicicleta. Oh, consegui. Agora deu. Pera aí. Pera. Calma. Solto. Larga. Tá, cadê minha bicicleta? Tá na mochila? Putz, a bicicleta tá dentro da minha mochila? Eu sou o Rimento, eu seguro a bicicleta. Tô com a bicicleta dentro da mochila. Pera aí. Vai dar certo agora. Tá, estamos aqui na rua. E agora eu... Bicicleta. O que eu faço com a bicicleta? Ah, eu equipa a bicicleta. Eita porra. Pera aí. Aí. Bikes. É, pra entrar na bicicleta. Aí, galera. Agora, pera. Agora nós temos outro problema que eu não sei onde fica a mineradora. Mas vamos ter que descobrir ferro velho. A gente tá aqui. A gente tá aqui. Então a gente tem que ir pra mineradora. Madeireira. Madeireira. Fazenda. O aeroporto. Onde tá essa porra dessa mineradora, meu Deus do céu? Pelo amor de Deus. Mineradora. Jesus Cristo. Onde tá? Puta a foca. Ferro velho. Campinas. Campinas. Stop. Santos. Pescaria. Barra. Você já deve ter visto e eu não vi, né? Eu sou cego pra cara. Achei. Puta que pariu. Tá longe pra porra, galera. Nossa senhora. Vou ficar duas horas na bicicleta. Então vamos. É naquela direção. É nessa direção ali. Pai, será que essa bicicleta não anda nada? Ó, bicicletinha aqui. Porra, embaçado. Eita porra. Ixi, não anda na terra não, galera. Vamos ter que voltar pra estrada ali. Ai, o bagulho tá tudo torto, velho. Pera, galera. Vamos voltar pra estrada e vamos pegar a estrada mesmo. Pera aí. Esse sentido que nós temos aqui é qual o sentido? Vamos pegar aqui pela direita, então. Então bora, galera. Vamos pegar aqui pela direita e vamos seguir a estrada aqui pra gente poder... Chegar na mineradora. Pô, muito massa isso, pô. Legal, viu, galera. Gostei por caramba do servidor aqui até agora. Vamos seguir, então, pra mineradora aqui. É melhor eu ir pro canto. É, o pessoal aqui é meio doido pra dirigir. Opa, a bicicleta aqui também é difícil de dirigir. Deixa eu ver aqui. Isso continua reto agora? Onde que eu tô? Ah, tá. Na próxima agora nós vamos virar à direita. E vamos pegar a estrada de chão, galera. Não desanima não que nós vamos chegar na mineradora um dia, tá? Não sei se a gente não chega hoje, mas um dia... Eita. Porra, a bicicleta não vira. Não corre também, anda devagar pra caramba. Passar reto aqui. Deixa eu ver aqui. Agora pega a esquerda. Pega a esquerda que estão saindo de São Paulo e vamos pra mineradora, galera. Que é lá do outro lado do planeta Terra. Se ninguém roubar a gente no caminho, né? Porque aqui tem como se roubar, assaltar, então... Vamos ficar espertos. Vamos pegar aqui a estrada. A bicicleta não vira nem fudendo também. E, galera, eu vou dar um corte no vídeo porque, pelo visto, aqui vai demorar pra caramba pra chegar na mineradora. Quando chegar lá, a gente volta, então. Tá bem? Já volto. Então, galera, estamos chegando aqui na mineradora. Eu tô andando de bicicleta já tem uns 15 minutos. Eu andei tanto de bicicleta no jogo que eu já tô até cansado. Na vida real. E nós estamos chegando na mineradora agora. Aqui, eu tô passando por uma ponte aqui. O mapa tá... Galera, o mapa tá espetacular, cara. Vocês têm que entrar e dar uma olhada nesse servidor aqui. O servidor tá muito bom. Muito bom mesmo. E vamos chegar na mineradora agora e vamos tentar trabalhar. Um cara de carro bateu na minha bicicleta lá atrás. Virou uma bagunça, mas eu consegui resolver. E, epa. O que é isso aqui na frente? Eita, porra. Uma rampa. Chegamos na... Aí, galera. Chegamos na mineradora. Agora vamos ver como é que é o serviço de minerador. E a gente ganha um dinheiro. Deixa eu dar o balão aqui. Tem muito veículo abandonado na rua. A polícia fica mandando o guincho prender. Eu vi o guincho prendendo alguns. Eita, eu tô escutando... Será que esse carro aqui... Ah, bicicleta! Olha, galera. É bicicleta e farol, pô. Eu não sabia. Tô andando no escuro já tem duas horas. É um animal mesmo, né? Mas vamos continuar aqui. Nossa, a bicicleta não... Nossa, a bicicleta quase não anda na terra, né? De onde será que é? A galera tá encostada ali. Eu vou ali também. Deve ser ali. Tem um NPC. Ai! Ai, caralho! Desculpa, rapaz. Eu sou... Eu sou meio ruim pra usar essa porra. Acabei de comprar essa bicicleta. Tô meio perdido. Isso não me perdoa. Jesus te ama. Como é... Como é que eu tranco a bicicleta? Como é que eu desço dessa porra? É, agora fodeu. Tem como trancar a bicicleta, amigo? Aperta O. Ai! Deu. Valeu, obrigado. Então, a letra O, você tranca a bicicleta. Deixa eu ver aqui. Ué! Ixi! Fica voando. Beleza. Dá uma escuridão na porra aqui, galera. Se o vídeo ficar meio escuro, eu vou dar um editado aí pra melhorar pra vocês. Chegamos aqui na Laura. E aí, Laura? A Laura parece um homem, hein? Pô, tá meio estranha essa Laura aí. Operador, preciso começar a trabalhar. Ah, ela vende a roupinha, galera. 120 aqui, o capacete, os negócios. Eu vou comprar tudo, vai. Ai, comprei dois. Ah, meu Deus. Tá caindo tudo no chão, é pressão minha ou não? Eita, porra. Comprei um monte de trem errado. Mas, beleza. Bora continuar, galera. Comprei aqui a picareta. A roupa aqui. O que é que eu faço? É que eu tenho que jogar isso na cabeça dele aqui. Ah, beleza. Pronto, galera. Agora nós temos luz. Estou aqui bonitão com a minha roupa de minerador. E agora pra onde que eu vou? Os caras largaram a motinha deles ali. Então eu vou largar a minha bicicleta ali também. Vou encostar a bicicleta ali e vou lá minerar. Mas eu acho que tem que descer ali pra minerar. Mas vambora. Então vamos, galera. Acho que tem que descer ali pra minerar. Minerar o ouro que vale mais que dinheiro. Pera aí. Encostar a bike aqui. Aí. Aí. Agora aperto. Ó. Ó. Ah, tá. Tem que tá... Tem que tá dentro da bicicleta. Pronto. Acho que eu tranquei. Se não tranquei, eu tô fudido. Que alguém vai roubar essa porra. Eu tô fudido. Bora, galera. Acho que é aqui. Essas escadas do Antônio já é meio traiçoeira. Vamos descer. Opa. Ai, meu Deus. Ah, filha da puta. Eu caí. Não dá nada. A picareta tá aqui. É aqui? Será que eu já mineiro? Não sei, galera. Não sei. Deixa eu ver aqui. Como é que tá o meu... Dinheiro XP. Então, onde que eu olho o dinheiro? Aqui. Tô com 25 só. L. L não. É U. É U, galera. Na letra U, você vai ver a sua experiência. Aqui que é o dinheiro do jogo. Então, vamos lá. Deixa eu ver se tá subindo. Não, não é que não. Acho que é lá pra dentro. Ah, os carinha tão lá dentro. Aí, rapaz. É só bater nas pedras pra minerar? Como é que é? É ué. É só bater nas pedras que mineira, né? Beleza. Bora. Sim. Bora, galera. Bora achar algum lugar pra gente minerar aqui. Aqui? Será que isso aqui funciona? Vamos tentar dar minerada. Minerada. Opa. Aí, ó. Deu de 32. Aí. Ué. Ó, dropou uns minérios aqui. E... Me dropou um pouco de dinheiro também. Acho que o minério dá pra gente vender pra moça lá e... Trocar por dinheiro. Então, é isso, galera. A mineradora é mais ou menos isso aqui. Vocês vão ficar minerando aqui. Pegando o minério. Trocando com a moça. Em barras de ouro que vale muito. Vai, isso que é dinheiro? Ai. Vamos minerar mais. Ó, consegui mais um. Vamos ver quanto dinheiro nós já estamos aqui. Ih, eu acho que o meu inventário tá cheio. Ih, é isso mesmo, galera. Temos que inventário cheio. Agora deu ruim. O que que é isso aqui? Ah, vou jogar esse capacete fora. Vou dropar o capacete. Será que eu vou precisar disso aqui ainda? Não sei, mas vou deixar aí. Agora o inventário tá cheio. Então é bom a gente conseguir comprar uma mochila. Vamos voltar lá ver se a gente consegue vender pra ela. Vai ver se dá mais dinheiro do que ficar minerando. E é isso aí, galera. Vocês tem que ficar conseguindo dinheiro pra vocês poderem comprar carro, comprar casa, comprar as coisas. Então eu vou vender pra ela aqui rapidinho. Já vou encerrar o vídeo por aqui mesmo. Vou só vender o minério pra ela. Se vocês gostaram, galera, e querem uma série de live no Untung, não esquece de deixar o seu like, o seu favorito. Se inscreve no canal aí pra ver mais vídeos também. E todo dia agora nós vamos postar. Galera, o Untung vai voltar com as nossas séries regularmente aí. Vamos ver agora se a gente consegue vender aqui pra finalizar com chave de ouro. Ela tá comprando... Ela tá comprando metal scrap e metal sheet. Então a gente tem que fabricar. Então beleza. Aqui vocês apertam a letra... Ui, que susto, vagabundo. Letra U aqui não. Letra Y. Aqui, galera, vocês conseguem fazer o metal sheet aqui. Aqui. O que eu faço aqui? Minério de ferro. Ferro fundido. Acho que é por aqui, galera. Eu não lembro muito bem, hein. Mas era por aqui. Então é isso, galera. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Depois a gente vai dar uma olhada no próximo vídeo. Como que faz pra continuar a evolução aí. Fazer o metal sheet e tudo mais. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de deixar o favorito. Um abraço e até a próxima. Fui!